Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Thiago e nesse vídeo estarei dando a minha opinião sobre o cartão da Loja Avenida, o que eu achei, se compensa ou não. Se você está vendo esse vídeo e pretende ter o cartão da Loja Avenida, fique ligado nas coisas que eu vou falar pra você. Uma coisa interessante é que você pode pegar o seu cartãozinho e fazer a primeira compra com o seu limite. O meu limite liberado no início foi de R$600, ainda continua assim. E você pode até dividir em oito vezes uma compra que você fizer ali na Loja Avenida. Quando você pegar o seu cartão amarelinho, você já vai ter essas coisas. O limite de R$600, mais ou menos, e poder dividir em oito vezes. A anuidade do cartão da Avenida funciona da seguinte maneira. Se você comprar alguma coisa, tiver alguma parcela no mês que você comprou, você paga a anuidade. Se não tiver nenhuma parcela naquele mês, você não usou o cartão, você não paga a anuidade. A anuidade que eu pago é de R$8,90, que é uma anuidade que é jogada dentro da parcela. Você deve observar o seguinte, será que vale a pena pagar R$8,90 na anuidade? Depende, porque eu acho que a Loja Avenida vende roupas mais baratas e com pouquinha qualidade comparado a algumas outras lojas semelhantes. Claro que nós estamos falando aqui de roupas mais baratas, tem lojas que vendem roupas mais caras. E se você é aquela pessoa que quer comprar uma roupa mais barata, eu acho, eu, minha opinião, a Loja Avenida com roupas boas que duram mais tempo. Comparado a uma outra rival aí que tem, que você compra a roupa e não dura nada. E além disso é mais cara. Então essa diferença de R$8,00, ela acaba compensando na própria loja, na compra das roupas. Mas você vai pagar a anuidade. Então se você for usar o cartão, você tem que saber disso. Existe uma anuidade que ela é bonificada. É uma anuidade que você pode substituir por créditos no seu celular. Essa anuidade é mais cara, é R$15,00, se não me engano. Você vai pegar e esses R$15,00 em vez de você pagar somente, você vai pegar ela, ela vai ser substituída para créditos no celular. Se você gasta créditos todo mês, essa anuidade bonificada pode ser uma boa para você. Você tem um aplicativo também da Loja Avenida, aonde você pode fazer as seguintes coisas que eu vou estar mostrando para você. Bom, no aplicativo, você vai encontrar algumas funções aqui como opções de cartão, votativo, saldo disponível, utilizado. Aqui tem o extrato, as atividades que você fez no seu cartão. E aqui você vai ter as faturas. Aí você pode analisar aqui e gerar um boleto para pagar essa fatura pelo aplicativo. Ou você pode ir na loja, pagar a fatura. Se a loja é perto da sua casa, eu recomendo pagar na loja, porque eles vão lá emitir um comprovante para você. Eu acho esse comprovante legal. É a minha opinião, tá? Mas você pode pagar por aqui. Aqui mostra as próximas faturas, né? Que não está aberta ainda, não tem como pagar adiantado. Eu acho chato quando acontece isso aí nos aplicativos, sabe? Aqui tem as vantagens, né? Que são as promoções, a tarifa bonificada que eu falei, tá? Anuidade aqui que eu falei, com a tarifa bonificada, aí mostra, né? Troque a sua tarifa de emissão de fatura por bônus no celular. Aí você ganha o valor total da anuidade em bônus. Aí você faz adesão por aqui também, tá? E aqui são uma função de SMS, que é de alerta, tá? Para você usar o seu cartão, alguma coisa assim. Eu não uso, tá? Mas você pode também adquirir. Aqui tem o menu. Aí você tem seus preencher seus dados. Aqui tem algumas dúvidas que você pode ver por aqui, tá? Ajuda, contato, finalizar a sessão, que é isso daí. Bom, para você comprar na loja, basta você levar só seu CPF. Não precisa nem levar o seu cartão, tá? Mas caso você queira levar o cartão, o cartão é o amarelinho da loja vendida, tá? Aí fica o seu critério. Bom, espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu tenho esse cartão, mas eu uso pouco, tá? Não compro muitas coisas, compro poucas coisas lá. Gosto de comprar na avenida para achar mais barato, entendeu? E eu sempre, lembrando sempre, com 5 parcelas para baixo. Nunca mais que 5 parcelas, tá? Para não pagar juros. E é isso daí. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.